És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz, que me quime ao fogo da escuridão Tua presença me conforta, eu sei que és meu Pai e que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Amém 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 Amém